E aí galera que curte o canal Ricardo e Companhia, seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje você vai ouvir a história de uma das inscritas do nosso canal que tirou a carteira aqui conosco, a Priscila. Ela mora em Sabará e ela vai falar um pouquinho de como é a vida do recém-habilitado. Aquela pessoa que acabou de tirar carteira num carro e de repente tem que pegar o carro do marido. Um carro diferente, às vezes um carro maior, um carro às vezes mais potente. Ela vai falar das dificuldades, as limitações que ela encontrou no começo e como ela conseguiu vencer essas barreiras. Qual é o objetivo desse vídeo? É fazer com que você que já é habilitado e tem guardado a sua carteira aí no bolso, pegar o seu carro, começar a dirigir e mostrar pra você que é possível, é possível você vencer todas essas barreiras. É lógico que nós não vamos conseguir fazer isso em um vídeo só, mas nós vamos fazer vários vídeos mostrando ela dirigindo e ela contando um pouquinho das dificuldades que ela enfrentou nesse período. Eu espero realmente que você goste e que possa te motivar e te auxiliar também no seu aprendizado. Você que está tirando a carteira, que em breve vai estar celebrando a sua vitória. Mas antes de começar o vídeo, olha, se inscreva aqui embaixo no nosso canal e se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o seu like. É isso aí, vamos dar uma olhada? Autoescola Ricardo e Companhia, quem conhece, confia? Vamos nessa? Vamos virar à esquerda ali então, pra ir naquela rotatória? Pessoal, espero que você esteja gostando desse vídeo. Você vê que a Priscila já está com muita tranquilidade pra dirigir e ela dirige com segurança, né? Então aqui nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos virar, deixa eu ver aqui, vamos virar à esquerda aquela rua ali, tá, Priscila? Isso. Aí vem o motoboy aqui, pode ir pra lá. Você vê que muitas vezes o cara avança a placa de paro ali, né, Priscila? É. Avançou a parada obrigatória ali e acaba... Você dá uma seguradinha, porque no traço também não adianta brigar, não adianta achar ruim. Você já tomou susto, Priscila, alguma vez? Tomei. Qual foi o susto maior que você tomou? Alguns, né? Eu tive algumas experiências também, porque faz parte, gente. Pessoas com muitos anos de carteira tomam susto, erram, né, esbarram o carro às vezes. Aconteceu comigo, né? Quando eu tirei carteira, eu esbarrei o carro na garagem. Acontece com todo mundo. Quase todo mundo. É, e aquela pessoa que esbarra o carro, às vezes vai colocar o carro na garagem, ou esbarra no portão, ou esbarra, dá uma arranhada no carro e às vezes trava. Trava. Eu esbarrei no extintor de incêndio, que estava também no local inadequado na minha garagem, porque ele estava bem na minha vaga. Então, eu esbarrei, mas eu tinha uma semana só de carteira. Uma semana de habilitar, já estava rodando. Estava rodando. Vamos sair no fode desse daqui a pouquinho. E aí... E aí... Eu esbarrei. Fiquei apavorada no dia, fiquei apavorada no dia, e achei que eu não ia dirigir mais, mas no dia seguinte eu estava dirigindo. Estava dirigindo. Então, você que às vezes esbarrou o carro no portão, ou ficou nervosa, ou às vezes esbarrou a calota no meio-fio. Olha, pessoal, isso acontece, né? Olha, eu... Acontece, mas é importante você superar as situações, né? Eu ouvi uma dica muito legal com uma pessoa também que é muito experiente, que é o meu pai. Quando eu esbarrei o carro, eu liguei para ele, apavorada, porque eu tinha batido o carro, na minha cabeça eu tinha batido o carro, eu tinha estragado tudo. Eu não parei aqui no parado, não. É, tem que ficar de olho, tá vendo? Depois que você tira a carteira, começa a fazer essas coisas, né, gente? Não, não parece, eu fui com atenção, né? Mas... Quando eu estava falando, ele disse, que bom que você esbarrou na garagem. Ó, boa, hein? Porque você poderia ter, com a experiência pouca, batido no carro de alguém, ou machucado alguém. Então, sempre você tira uma experiência boa. Que bom que eu esbarrei na garagem. E foi isso que ficou na minha cabeça, porque eu guardei aquela experiência que me deixou mais atenta. Então, quando eu estou na rua, eu sempre me lembro que aquele dia eu esbarrei e o que eu aprendi com aquilo. Então, isso não me travou. Isso me deu uma força a mais para eu ficar mais atenta. Vamos voltar um pouquinho para a direita aqui? Sim, é verdade. Então, assim, às vezes a pessoa esbarra, mas você encontrou também o apoio do marido, né, Fili? Meu marido. Encontrou, porque ele deixou, às vezes a pessoa esbarra o carro e o marido, não, você não vai dirigir nunca mais, você não vai pegar mais o carro. Eu achei que ele não ia deixar eu dirigir nunca mais. Eu achei mesmo. Mas, ele ficou triste, eu também fiquei no dia, mas depois, no outro dia mesmo, ele já me adoiu. Na hora dá uma pressãozinha, mesmo é normal, não tem jeito. Como ele falou, vai trabalhar no carro, aí eu me senti mais tranquila. Mais tranquila, é. É isso aí, pessoal, como você pode observar, a Priscila está saindo muito bem nessa fase aí, pós-habilitada, e esse vídeo foi apenas a primeira parte. Você vai ver ela dirigindo em rodovias, próximo do centro de Belo Horizonte, lugares bem movimentados, com semáforo, com trânsito, com muitos pedestres. E você vai ver que é possível, você que tem carteira e não está dirigindo, você consegue dirigir. Ela vai contar das experiências positivas e negativas que ela teve. Como ela colocou o carro na garagem a primeira vez, como ela foi dirigindo em lugares mais tranquilos, depois foi aumentando essa dificuldade. E eu espero realmente que esse vídeo possa auxiliar e encorajar você, que tem carteira e não está dirigindo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Sempre teremos várias dicas para você que é habilitado e para você que está voltando a dirigir. Autoescola Ricardo e Companhia. Quem conhece, confia. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri